Dia 24, estreia a nova novela da Record. O troço qualquer morreu, num corte lento e profundo, entre você e eu. Nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu, o nosso amor a gente inventa pra se distrair, e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Um grande elenco, reunido para contar uma história emocionante, dia 24, sete e quinze da noite, estreia Prova de Amor.